Mas, ó, Poços de Caldas é uma cidade maravilhosa, uma das cidades mais bonitas de Minas Gerais, entendeu? É, fazendo a propaganda mesmo que eu já fiz lá, o lugar é maravilhoso. Olá pessoal, tudo bem? Vitor Magno falando. Hoje é mais um dia feliz. Vou contar aqui uma história interessante. A Caroline Lopes, moradora de Poços de Caldas, Minas Gerais, ó, Poços de Caldas, que é uma cidade maravilhosa, uma das cidades mais bonitas de Minas Gerais. É, fazendo a propaganda mesmo que eu já fiz lá, o lugar é maravilhoso. Bem, a história feliz é a seguinte, a Caroline Lopes, ela entrou em contato comigo no dia 4 de maio. Pra conhecer mais sobre a empresa, saber os detalhes, tal, ela nos encontrou através das redes sociais. E a partir daí começamos a fazer as explicações, vamos mostrar pra ela a qualidade do produto, mostrar pra ela como funcionava a nossa empresa, mandei alguns vídeos nossos, que é esses aí, ó, que estão aparecendo, nossas fotos e tal. Aí ela gostou, falou que ia fechar. No dia 5 de maio, ela fez o Pix, tá? 5 de maio de 2022. Fez o Pix do valor certinho do kit dela, ela escolheu lá os perfumes que eu botei no catálogo pra ela. E hoje, no dia 6, eu já estou postando aqui a encomenda, no caso, o kit revendedor que está indo pra Cidade de Alta. Caroline, seja muito bem-vindo à nossa equipe, será um prazer tê-la aqui. Ocesso nas vendas, conte conosco e vamos pra frente. Vou deixar aqui embaixo na descrição o meu contato, pra que vocês possam falar comigo, eu te explicar, passar os detalhes da empresa, a vontade de ser um revendedor da Amel Cosmetics. E também tem alguns vídeos mostrando a felicidade dos nossos revendedores, recebendo o kit deles lá, que nós enviamos aqui do Rio de Janeiro. Então, pessoal, fiquem com Deus. Vou agora enviar o kit revendedor da Caroline Lopes, de Poços de Caldas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho